Glória a nós ao Cristo É o que Deus Glória a nós ao Cristo É o que Deus Glória a nós ao Cristo É o que Deus Glória a nós ao Cristo É o que Deus Eu vos dou um novo mandamento Que vos amei Diz-nos aos outros Assim como eu Vos amei Diz-se o Senhor E vos amei Uns aos outros Assim como eu Vos amei Diz-se o Senhor Amém Amém Amém